E a Omicron agora tem alertas da OMS, tem o seu desenvolvimento no mundo, tem uma coisa que parece ser positiva, que ela é muito mais contagiosa, mas parece que não tão virulenta, aí embora a palavra seja de mesma raiz com vírus, mas parece que não tão agressiva quanto outras. Mas vamos falar dela um pouquinho rapidamente, vai lá. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que essa variante do coronavírus representa um risco muito grande para o planeta e que pode ter consequências graves. No entanto, a OMS pondera que, por enquanto, não existe registro de mortes associadas a essa nova cepa. A entidade lembrou que ainda há muitas dúvidas sobre essa nova variante, mas dadas as várias mutações, a probabilidade de que a Omicron se propague pelo mundo é elevada. O primeiro caso foi registrado na África do Sul e foi relatado à OMS na última quarta-feira. Em poucos dias, já cruzou as fronteiras de diversos continentes, África, Europa, Ásia e Oceania, e os países estão preocupados. Os ministros da Saúde que integram o G7, grupo que reúne sete das maiores economias do mundo, se reuniram hoje para discutir o avanço da nova variante. O encontro em caráter emergencial foi convocado pelo Reino Unido e será realizado em Londres. Isso foi realizado já, né? Já se espalhou, Bob Furuia. É isso. Como a Lê disse, em vários continentes, tirando a Antártida, né? Atingir com força a Europa, a Omicron, time de futebol de Portugal, o Belenenses, por exemplo, teve 13 casos positivos para a variante. Na Escócia, são seis infectados e o governo confirmou a transmissão local dessa variante. Na América e o Canadá já tem dois casos confirmados. Na Oceania, a Austrália tem pelo menos cinco e na Ásia, Hong Kong já foi atingida. Brasil? Aqui no país, a Anvisa informou que um brasileiro que passou recentemente pela África do Sul testou positivo para a Covid-19 logo após desembarcar no aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, é um homem de 29 anos que mora em Guarulhos mesmo e que foi colocado em isolamento. Ele cumpre a quarentena em casa com sintomas leves da doença. Importante falar, ainda não existe confirmação se ele foi contaminado com a Omicron. O Instituto Adolfo Lutz já está com a amostra genética do paciente e deve entregar o resultado amanhã ou no máximo quarta-feira. O ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, está dizendo que a variante preocupa, mas não é motivo de desespero. Hoje estamos mais preparados. Bom, que estamos mais preparados, estamos mais preparados. A questão é saber o que é que a gente está fazendo como país para que esse troço não chegue, não se alace e não vire o caos, porque é a estrutura de saúde e não mudou substancialmente de quando a gente estava no auge da pandemia. Embora ela pareça menos agressiva, isso pelo menos é o que se está vendo aí, não quer dizer que não possa implicar gravidade. A gente já viu que o governo federal, por exemplo, resistia à decisão da Anvisa de limitar voos de alguns países para cá. Aí chegou o Ciro Nogueira e disse, está limitado. Deu, bateu um pouco a mão, disse, não, vou dar uma de governo aqui. Chamou para si a decisão. Agora, nós estamos, esse troço aparece num momento em que a gente exibe bons números aqui e coincide com um processo de abertura. Uma coisa é abertura da economia, outra coisa é desafiar o vírus. Há práticas que desafiam o vírus. Mega aglomerações, acho que constituem uma das práticas que desafiam o vírus. Nesse sentido, parece que Salvador fez a coisa correta. Um. É isso, Prefeitura de Salvador anunciou hoje o cancelamento do Festival da Virada da Festa de Réveillon na cidade. O prefeito Bruno Reis, que é do DEM, citou dois motivos para a decisão, o aparecimento da nova variante e o aumento de casos da Covid na Europa. Nas redes sociais, Reinaldo, ele escreveu o seguinte, sei da importância do evento para a economia da nossa cidade, mas seguimos colocando a vida das pessoas em primeiro lugar. Olha, é a decisão correta. A decisão correta. Flertar com isso sai muito mais caro. Se vocês caírem a prova, vejam o que aconteceu nos meses logo seguintes. Ah, Réveillon e Carnaval no Brasil. Me parece que é a coisa certa. O que disseram os secretários estaduais de saúde? O presidente do Conas, esse Conselho Nacional dos Secretários, Carlos Lula, defendeu que todos os governos devem rever as últimas medidas de afrouxamento na pandemia. Para ele, eventos com público, por exemplo, jogos de futebol, devem ser repensados. Ele também afirma que o uso de máscara deve continuar obrigatório, mesmo em locais abertos. O presidente Jair Bolsonaro se opõe a essas práticas e outro dia disse que por ele não haveria carnaval. Mas, ah, não me cabe decidir porque o Supremo tirou de mim a decisão. O presidente não é verdade. Não é verdade. Vossa Excelência continua com a autoridade, por exemplo, sim para proibir carnaval, se o senhor quiser. Proibir carnaval, que eu digo, é proibir as concentradas. Continua com a autoridade para isso. Se algum governador, algum prefeito, achar que o senhor está se excedendo, vai fazer o que Vossa Excelência fez, e pode até recorrer ao Supremo. E a decisão do Supremo será a mesma. A competência de união, estados e municípios é concorrente para tomar decisões nessa área. E na hierarquia dos valores, vale a preservação da saúde. Havendo risco, ninguém declarará sua decisão inconstitucional. E o senhor sabe disso. Agora, o que parece, e aí sim, é que o senhor não quer ser identificado com medidas restritivas. Então, o senhor está usando, objetivamente, essa questão para um braço de ferro com governadores e prefeitos, agora de uma outra natureza. O senhor os está desafiando. Eu sou contra carnaval. Vocês, se não tomarem a providência, deixarão o carnaval acontecer. E, no caso de um novo surto, eu não tenho nada a ver com isso. O senhor sabe que o senhor está fazendo isso, né? Isso aqui não é uma acusação. Isso aqui é um jogo de tabuleiro de xadrez. É isso que o senhor está fazendo. Quando a sua competência para tomar a decisão permanece. E não, o Supremo não diria que o senhor está impedido de tomar essa decisão. O senhor sabe disso.